A Caixa Econômica Federal atendeu aos apelos dos internautas e lançou um aplicativo para os apostadores fazerem bolão da Mega Sena pelas redes sociais. Com a ajuda do aplicativo é possível organizar o bolão pelo Facebook. O número mínimo de cotas é de 2 e o máximo pode chegar a 100, dependendo da modalidade escolhida. São 4 opções. O valor mínimo de apostas é de 10 reais por bolão e o máximo de jogos por recibo de apostas é de 10. Depois de tudo pronto, é só registrar o jogo em uma das 12 mil lotéricas espalhadas pelo país. O Face é aquela parte de você chamar os teus amigos, adiantar essa comunicação e trazer os teus amigos para apostar. Aí depois você vai emitir um recibo, você vai até a Casa Lotérica, registra essa aposta e vão sair todos os desdobramentos daquelas cotas dos teus amigos para que cada um tenha o seu recibo e possa procurar uma das agências da Caixa espalhada em todo o Brasil e receber o seu prêmio. Obrigado.